Hoje encerrando o último dia de festa do nosso quarto rodeio show cultural É com muita alegria, muita satisfação e muita gratidão A Deus por ter abençoado que isso pudesse ter acontecido aqui em Alquiagem E claro, não poderia deixar de agradecer a toda a nossa gestão A gestão 2021-2024 Todos os secretários trabalharam incansavelmente para que isso acontecesse Através dele, a todos os demais funcionários Todos os servidores da prefeitura envolvidos que ajudaram Não se faz uma festa dessa, não se organiza uma festa dessa só assim Então a gente acaba envolvendo a todas as secretarias Servidores que vestem a camisa e ajudem para que isso acontecesse Quero agradecer também o evento Rebouças, através do gileto E também nos ajudou a fazer com que isso acontecesse É uma estrutura nova Nunca tinha tido aqui em Alto Garças desse tamanho Então nós precisamos agradecer a todos os envolvidos Aqui a todos os visitantes Tivemos muitos visitantes de outras cidades Que vieram prestear E hoje a gente recorda Poxa, a gente só queria falar Itiquira, Rondonópolis, Escoçu, Mineiros Hoje nós podemos falar que Alto Garças tem um evento bom Um evento que recebeu a população dos nossos vizinhos E claro, em especial a população de Alto Garças Um grande evento E um evento como esse, tão grande Já deixa a população numa expectativa boa para o próximo ano Pois é, vamos preparar o próximo ano também Com essa grandiosidade que foi A população de Alto Garças merece Mas claro, como responsabilidade Nós temos que gerir a nossa cidade Então isso gera uma responsabilidade Porque não é só o evento Nós precisamos das demais situações do município Mas tenho certeza que o ano que vem será grande também Igual foi Um evento maravilhoso para toda a população Para receber os nossos visitantes Os municípios vizinhos E só pedir para que Deus abençoe Que ocorra tudo bem Hoje é especial Agora nas finais aqui Temos a prova dos três sambores Aconteceu durante o dia A gente estava presente É uma prova Um esporte Que é bonito de se ver Tem crianças, adultos, mulheres Como é importante Vamos falar um pouquinho das mulheres Que são fortes, determinadas Estão aqui concorrendo A prova dos três sambores Temos a dos carneiros também Que as crianças É uma alegria de ver E claro, os que fizeram o show Que são as pontarias de todos Então assim, a gente só tem a agradecer A todos que participaram Que vieram participar Temos ainda o show Rick e Rene ainda para acontecer Como foi os outros tênis Eu tenho certeza que esse não será diferente Será um sucesso de show Que vai agradar a toda a população Bom, a senhora mencionou Agora há pouco Sobre essa junção Que tem na equipe Da gestão Aqui na cidade de Alto Garças Essa é a diferença Essa é a diferença Dessa gestão Fazendo com que a cidade de Alto Garças Seja reconhecida através dessa união Sim, eu acredito nisso Sim, eu acredito nisso Eu prego por essa união Eu acho que precisa Não se faz nada sozinho Não se trabalha uma secretaria sozinha Tem que haver união Eu cobro muito isso De que todos sempre presentes As decisões são tomadas juntas Os problemas são resolvidos juntos E eu acho que é isso que faz a diferença Da nossa gestão Para que aconteçam as coisas Da melhor forma possível Então tudo é feito com muito amor Com muito carinho Com muita dedicação Para ficar o evento O melhor possível para a população Então eu acho que essa é a diferença sim